Essa semana o Mundo da Bola foi pego de surpresa com a não sequência do Messi, o desligamento do Messi do Barcelona, todo mundo querendo descobrir para onde o Messi vai. Tem uma informação circulando que o PSG da França alugou a Torre Eiffel para o dia 10 de agosto, vai fazer um evento na Torre Eiffel agora no dia 10. Será que é a apresentação do Messi? Ninguém sabe ainda. Nós temos aqui em Florianópolis, Santa Catarina, os irmãos Miranda. É o Lucas e o Jean que fazem um pouco de humor na internet com dublagens e eles fizeram uma sensacional do Messi. Liguei para eles e falei, Lucas, eu vou usar o teu vídeo hoje. Falei, bota lá no Clube da Bola que eu quero assistir. Roda então aí os irmãos Miranda e a história do Messi. Saísse do Barça, vai para Floripa então. É muito bom. Sempre ia para Canas no verão. Até peguei um pouquinho de sotaque dos dias que eu passei lá. Até hoje, quando eu faço gol eu digo coisa linda. E vai jogar onde? Pô, por enquanto eu não sei onde que eu vou jogar, cara. Tenho que matricular meus filhos na escola. Até se souber de algum colégiozinho bom aí. Agora que eu vou começar a ver se eu vou jogar no Havaí ou no Figueira. Dois clubes que eu admiro muito, né? Mas quem que não quer jogar um clássico, né? Um nível muito melhor do que na Europa, né? Algum presidente te chamou para almoçar já? Olha, ainda não, mas aceitaria. Um camarão, uma lulinha eu como também. Gosto bastante. Tem um peixe bom lá. Como é que é o nome? É robalo? Tainha. Como também, bem bom. E as night? É, eu ouvi dizer que tem um pagode bom lá no mercado público. Vou chamar minha esposa. Vou... Tomar um chopinho, de repente o cara já se anima, né? E se lá tiver lugar para dançar... Ah, gurizão. Sensacional, Messi. Manézinho. Já pensou? Fala, Fábio. Deixa eu fazer só o registro rapidinho, né? Diz que ele foi visto aqui na Sociedade Amigos do Curió, o Messi, né? Então, já é um indicativo aí. Não duvido. E outra coisa é o seguinte, né? Outro meme é o seguinte. Ele tem que assinar logo, né? Que é um coitado. É um pai de família com três filhos para criar e desempregado. É uma situação complicada. Mas no Jornal SC no ar ontem, Mancha, toda sexta-feira, nós temos o mercado da bola. O que a gente fala? Quem saiu, quem entrou, né? A gente faz um resumo durante a semana. E a produção, nosso querido Matheus Alves, colocou aquela foto que tu tinhas me mandado do Messi com a camisa do Havaí. E no estúdio, o estúdio ali é ao vivo, né? Tá acontecendo. Eu digo, ó, e o Messi assinou com o Havaí. Rapaz, imediatamente, o Pereirinha quase largou a câmera. O Valdir quase deixou cair a câmera. A Márcia Dutra olhou pro lado. Claro que era uma brincadeira, né? Porque eu acho que todos os clubes do mundo colocaram o Messi com a camisa. Camisa do Figueirense, camisa do Havaí, do Joinville, da Chapecoense, do Ibis, né? Quem não queria ter o Messi? Mas provavelmente, viu, Mancha? A informação é que ele deve realmente assinar com o PSG. E aí tu imagina, né? PSG com o Neymar, o Verratti, o Di Maria, o Mbappé. Vai ficar realmente um time máximo. O PSG que tá fazendo aí uma seleção do mundo, né? Vamos fazer então rapidinho, já o Fábio já deu o que ele acha que é PSG. Rapidinho, o Emerson Luiz, o palpitão aqui do Clube da Bola, destino de Messi. Vai pra França, tu acha? Eu até acredito que vá pra lá, porque o Paris Saint-Germain precisa conquistar essa Champions League. Não tem jeito, por mais que se reforce e dê uma melhorada boa agora, a gente vai ver na próxima edição. Mas se de fato confirmar o Messi em Paris, sem dúvida nenhuma que esse time vai se tornar muito forte. Eu acredito que o Messi ainda é muito competitivo e não vai, por exemplo, jogar nos Estados Unidos, pra encerrar a carreira. A Inglaterra também, talvez seja um sonho de Champions League, de jogar a Premier League. Mas eu acredito que o destino, pela amizade do Neymar, enfim, acho que tá pendendo aí pro Paris Saint-Germain, viu, Mancha? Legal. Renato Semensat, destino de Messi, não vai fugir muito de Paris, França, né? Inglaterra e Estados Unidos, é por aí, Renato? Olha, Marcelo, vou dizer o seguinte pra você, eu vou lamentar muito se ele for pro Paris Saint-Germain, porque eu acho que é um gol contra pro futebol, porque senão você pega um shake cheio do dinheiro, monta um time, contrata os melhores jogadores, é campeão do mundo, amanhã ele cansa, para, aí o Paris Saint-Germain some. Então eu vou torcer pra ele ir pra Inglaterra, parece que o Chelsea tá interessado, eu acho que o futebol não pode ser assim, né? Você tem um cara que não, um clube que não gera nada em termos de receita de futebol, mas tem um bilionário que gosta de futebol, então ele monta uma seleção do mundo, brinca de futebol, que o videogame do rapaz lá é o Paris Saint-Germain. Só que um dia ele cansa e vai embora, eu acho isso péssimo pro futebol. Vou torcer pra ele não ir pro Paris Saint-Germain, que eu acho que vai ser um gol contra pra quem gosta do futebol, de um futebol equilibrado. Legal, pra gente terminar, Fabiano Linhares, opinião dele também, teremos um trio Mbappé, Neymar e Messi com a camisa do Paris Saint-Germain? O Chelsea até tem interesse na contratação dele, mas tá contratando o Lukaku por 120 milhões de euros. Aí ele tem que chegar e dizer, então eu não vou contratar e vou investir 240, 250 milhões no Messi, né? Não, o destino provavelmente é o PSG, né? O Messi já tentou trazer novamente o próprio Neymar pro Barcelona, não conseguiu, o Sheik meteu lá em cima a multa recisória, não teve 10% de desconto, 5% nada, não teve nada. E aí o destino dele provavelmente vai ser, vai ser uma seleção mundial, né? Como disse o Fábio Machado, né? Vai ser bonito de se ver, assim como o Barcelona teve um timaço também, e aí vai reeditar esse trio, né? Agora, né? Vai ser um espetáculo.